E o parceiro JJ Divulgações, MF Divulgações, CW Divulgações. E LLCDs, o moral de Nova Canaã, Bahia. Da sua fase de brincar, de amor, por favor não insistir, que a paciência eu já adjotou. E ficar, só por ficar, não dá. Não me procuro e sai, me deixa em paz, hoje tá aqui, amanhã não tá mais. E ainda quer que eu corra atrás, chama! Eu quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica, no resto da vida. Eu quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica, no resto da vida. Chama! Passou a fase de brincar, de amor, por favor não insistir, que a paciência eu já adjotou. Eu vou, e ficar, só por ficar, não dá. Não me procuro e sai, me deixa em paz, hoje tá aqui, amanhã não tá mais. E ainda quer que eu corra atrás, chama! Ela quer amor que vai, eu quero amor que fica, que fica, no resto da vida. Ela quer amor que vai, eu quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica, no resto da vida. Ela quer amor que vai, eu quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica, no resto da vida. É diferente! 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 Obrigado.